O tempo deve continuar a chover em Pernambuco e em outros estados do Nordeste. A Fernanda Azevedo nos conta agora o que está acontecendo por lá. Vamos aos detalhes da previsão do tempo. Julho é mês de chuva no Recife e como a água já cai há muitos dias por lá, o solo está encharcado, o que provoca tantos problemas para a população. No mapa de chuva a gente vê que tem toda uma faixa de nuvens carregadas que pega parte do litoral do Espírito Santo, passa pela Bahia até Pernambuco e segue o alerta para temporais também no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre foram registrados alagamentos. Amanhã vai continuar chovendo por lá, faz de 16 a 20 graus. A chuva diminuiu um pouco nesta quinta no Recife e em João Pessoa, em Vitória, o dia será de céu aberto e máxima de 28 graus. Vamos ver agora como fica o tempo aqui em São Paulo. A passagem de uma frente fria pelo litoral favorece o aumento da umidade e das nuvens no sul e oeste do estado. Mesmo assim ainda não chove. Em Santos, no litoral e em Sorocaba, no interior, mesma máxima 26 graus. A nebulosidade também aumenta na capital paulista, mas sem chuva nos próximos dias. Amanhã, sol com muitas nuvens, máxima mais baixa de 24 graus, sexta mais ensolarada com máxima de 26, sábado de sol, mima de 15 e máxima de 25 graus.